Fala pessoal, Romão Pica Pau aqui e no episódio passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão Enfrentamos o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense e o Bahia Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no episódio de hoje vão rolar 3 jogos 2 pelas cortas de finais da Libertadores contra o Grêmio E 1 pelo Brasileirão contra a Chapecoense Mas antes, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo e selecione todas Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique sua inscrição aqui no canal Cara, o episódio passado foi complicado, hein, mano Dois empates Flamengo abriu 3 pontos na nossa frente E agora é pedreira, né, mano O Grêmio já é chato pra caramba no Brasileirão Na Libertadores, não sei não, hein, mano Não sei não se a gente vai conseguir passar do Grêmio Porque é complicado, mano É complicado Cara, esse Kudus aqui é legal, hein Vou tratar ele na Master que eu fiz do... Do Pordenone, se eu não me engano, mano Mas eu queria trazer o Harit, mano Ah, o Rafa tá faltando 10 milhões ainda Ah, mano, complicado E ninguém quis comprar os nossos meninos dos juniores Teve nenhuma proposta Complicado Mas vamos lá, né Apesar que agora também já fechou, né A janela de transferência Então Já era Mas é embaçado Eu não sei o que acontece Os caras são embaçados Os caras parecem que viram time I, mano Os caras jogam demais A competição vai ficando Vamos embora onde isso vai dar E agora só restam oito times com... Ele tava esperto no lance, hein Segura Dono Henrique Nossa Isso, Eduardo Vamos, vamos É agora Cara a cara com... Juntou É, Eduardo Pelo amor de Deus, velho É só atirar e bater, mano Pô, cara É difícil o jogo Ainda que você faz uma cagada dessa, mano Olha isso, cara É só atirar e bater, cara Ah, pelo amor de Deus, mano Lucas Lima Ua, que balão Passa, Bruno Vai, Bruno Você Isso, Bruno É você, moleque Tem que ser você, né, mano Por quê? Caraca, velho Os caras não querem fazer gol, não Partilheiro, né, mano Que bolão, velho Finalização do Bruno é matadora, velho Olha que ele acerta o chute mesmo Caraca, velho Vinha na casa dos caras, né Que bolão, hein Só que ele demorou pra passar, né Ele enroscou lá, ó Que bolão, velho Essa bola tirando assim O goleiro não pega, velho Essa bola é complicada pra tirar Boa, boa, boa Boa, boa, Everton Caraca, velho Furei ali, mano Meu Deus Os dois estão enrolados ali, mano Alô Foi melhor Jogou melhor É mais Pesado, hein, mano Complicado, hein 1x0 E nada decidido Vamos ver a segunda base O que acontece Recebeu em boa posição Isso Metida de bola por cima Vamos ver, vamos ver Vamos ver, faz Isso, moleque Isso Que bolão Que bolão Eu achei que ele tá impedido lá, mano Achei que ele tá impedido Que bolão, mano Passou certinho, mano Não tava não, velho Caraca, eu achei que ele ia estar impedido, mano Nossa, meteu um canudão também Eu achei que ele ia estar impedido Viu? Ah, Luan Tem que subir na bola, Luan Caraca, mano Nossa, mano Levar um pouco de sorte também, né Shooting Que eu tentei fechar com o Felipão ali Não deu certo, ó Tentei fechar com o Felipe Ele não rolou Vamos, Zé Aquela Aquela, Zé Ah, Zé Meu amor de Deus Bye bye não, Zé Bye bye não Bye bye não, bye bye não É, conseguimos uma vantagem, mano Conseguimos uma vantagem boa pro segundo jogo, hein Eu acho que ele sabe que o time reserva, mano Porque não é possível Construiu uma bela vantagem para o jogo em casa É só não levar gol que o time se classifica Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mal Essa é a história de que só dá pra jogar pelas pontas O problema é que daí chega lá o Grêmio vira um giraia no jogo, né Aí chega lá o Grêmio vira um giraia Ó, o Flamengo Nossa, o Flamengo perdeu pro Internacional, cara O Universidade empatou O River Plate ganhou Ó, o Flamengo perdeu, cara É É O problema é que no Brasileirão a gente tá tropeçando, né, mano Deixa o Victor mesmo Noite? Ó, muito lente Aí você quebra as pernas Aí você quebra as pernas Não faz sinal Caraca, mano Porra, a bola na medida o cara errou, velho Ó, Brunão Boa, Brunão Você daí é fatal, né, Brunão Você em diagonal aí é fatal, né, Brunão Ele em diagonal ali é fatal, velho Ele na diagonal ali O goleiro não pega, velho O goleiro não pega Começaram muito bem hoje Jogou na frente pra ver o que dá Vem a batida O Webro Caraca, eu dei o bote ali O cara não pegou não, mano A bola passou Eu apertei o X no bote A bola passou Ó Ó lá Ó Ó Ó O filho da minha mãe sabia que não ia dar certo E foi o que aconteceu Ele levou demais E o resultado a gente liga Ele virou pro outro lado, velho Ele virou pro lado certo, né Lançou pra frente Tem jogador em boa posição Pelo amor de Deus, Luan Eu te dei o comando, mano Não, Luan Eu te dei o comando, cara Eu te dei o comando Por que você não subiu na bola, cara? Ah, pelo amor de Deus, jogo Me ajuda também um pouquinho Porra, velho A barrinha encheu pra ele cabecear, velho Ó lá Ó Ah, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, jogo Você quer que os caras ganhem? Então fala Pelo amor de Deus, cara Alô O barrinha encheu, ele não subiu, cara Simplesmente aí, você leva o gol mesmo, é lógico Nos acréscimo, né Nos acréscimo é isso aí Ou você faz ou você toma Então, é isso aí É isso aí Passe pra frente Procurou alguém ali na frente Geovânio está livre na ponta Olha isso, mano Passe pra frente São os piores times do campeonato, velho Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Pelo amor de Deus, Eduardo Pelo amor de Deus Passe que você me dá Pelo amor de Deus, cara Já era, mano Ó, campeonato brasileiro Esquece, velho Esquece Caiu demais Caiu demais Caiu demais O Flamengo ganhar agora Já era, velho Vai abrir 6 pontos na frente Vai abrir 6 pontos Olha lá Já era Já era 5 pontos Já era Já era Pelo amor de Deus, cara O time não consegue jogar O pior time do campeonato O pior time do campeonato Tá lá O pior time do campeonato O pior time do campeonato Não consegue jogar Não consegue ganhar No último Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem, time? Pelo amor de Deus, vocês Só joga a hora que vocês querem, só Só joga a hora que vocês querem Ah, Deus do livre, cara Vai tomar banho, mano Pelo amor de Deus Aí não vai, não Aí não vai, não O pior time do campeonato Consegue perder Consegue empatar Com o pior time do campeonato Porra, vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Sabe o que é o problema? Quando você contrata o cara O cara joga umas 3 partidas filé Porra, bom pra caramba Fala, pô, contratei o cara certo Aí começa a cair, mano Olha os passos que o Redward me dá, velho Ah, só ele e a bola, mano Ah, aí fica difícil, né, mano Fica complicado, mano Fica difícil Fica difícil pra jogar desse jeito No jogo os caras arrebentam Time grande, os caras deitam Aí pega o time último do campeonato Não consegue jogar Aí, aí fica complicado, né, mano Pelo amor de Deus Reagir, reagir rápido Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato É, tá certo, tá certo, tá certo Continua dando esse espaço seu aí Você vai ferrar o time, cara Continua dando esse espaço Beleza aí, ó O cara lá em cima Lá livre Você vai tocar no cara que tá marcado, né Obrigado, Jô Tá me ajudando demais, tá Você é top, Jô Valeu Valeu Já me ferrou no outro jogo lá Que o Luano subiu Ele errou a porra do domínio Ele errou o domínio Que merda, cara Ele errou o domínio Sai com o goleiro Porcaria Aí você não sai com o goleiro Ele domina e estopa o gol Nossa, cara Estou me estressando nessa massa Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ah, tá louco, velho Porra, velho Porra, velho Nunca me estressei tanto numa massa Igual eu estou estressando nessa, velho Ah, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Tá complicado, velho Tá demais Tá demais Tá demais Tá demais Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso, cara Estou falando pra vocês Eu falo pra vocês O que eu falei antes de começar? Os caras vão jogar Que nem nunca jogou na vida É isso aí, ó É isso aí É isso aí, ó Eu falei pra vocês Os caras viram o Jiraya Viram o Jiraya É outro time Entendeu? É outro time É isso aí É isso aí, mano Eu falei pra vocês, né Eu ainda falei Eu ainda cantei a bola Os caras vão jogar demais É isso aí É isso aí Vamos, 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 vamos Vamos, Willian Passa Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Ah, dá licença, mano Ah, dá licença, cara Acabou o time, mano Parou o time, mano Pô, tava com 2x0 de vantagem, velho Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, tá louco, velho Ah, tá louco, velho Maluco, velho Ô, que raiva que eu tô passando nessa Master, velho Não passei tanta raiva que eu tô passando aqui, velho Meu Deus do céu Não pode, cara Não pode, cara Não pode, cara Meu Deus do céu, velho Que caraca é isso, velho Boa, Zé É brincadeira, né É brincadeira, né É brincadeira Dependência desse gol tá ferrado, hein Se dependência desse gol tava ferrado Agora é tentar tocar a bola e, ó Deixar o reloginho, ó Mandou a bola pro atleta Uh Quase, hein Quase entregou o porco, hein Quase entregou o porco Quase 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 entregaram o porco Aí o Flamengão saiu mesmo Flamengão saiu mesmo Que zica, hein O que que vamos pegar agora? Deixa eu dar uma olhada lá Pô, Flamengão caiu, mano Não, classificatórios não Ai, ai, ai Vou pegar o Internacional, mano Quase que baré Já pega um gaúcho Agora vai pegar outro gaúcho Esse time do Rio Grande do Sul Vou falar pra vocês, viu, mano O Grêmio e nem conseguiam passar Agora eu quero ver quanto o Internacional No Internacional a gente tomou o coco deles Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga Cara, tá feio no Brasileirão, hein Agora tá Agora inverteu o papel, né Porque tava ruim na Libertadores E bem no Brasileirão Agora inverteu o papel Tá mal no Brasileirão E bem na Libertadores Conseguimos a classificação Pra semifinal da Libertadores Vamos pegar o Internacional Na semifinal E vamos ver se a gente consegue passar, mano Porque o Grêmio A gente quase entregou o porco, né E agora pega o Internacional, velho Os times do Rio Grande do Sul É complicado pra passar E aqui no Brasileirão Estamos se mantendo em segundo Tropeçamos na Chapecoense O pior time do campeonato Está em último E o time não conseguiu jogar Então O Flamengo tá com 5 pontos na nossa frente É aquilo que eu falei A gente vai ter que levar muita sorte De ganhar um jogo O Flamengo perder Pra gente encostar E lá na última rodada Definir se a gente vai ser campeão Ou o Flamengo vai ser campeão Se gostaram do vídeo Deixe o like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo Selecione todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique a sua inscrição Aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima